Já são quase 20 anos que sou tua por inteira Aguentando teus fiascos, cara feia e borracheira Hoje que tô charada pra você perder o valor Assim não suporto mais, eu só quero o que amor? Quando a coisa se atravessa, voltei contar meu irmão Deu a boba na mulher, pediu a separação Vamos fazer um acordo, eu gritei pela janela Reparti batarecama, tudo bem me disse ela Comecendo pelos bichos, pode levar o totó Deixe o mimi e a cocota, assim não fico tão só Leva as botas de borracha, o bodoque e a tua canha Mas me deixa a querosena e aquele resto de banha Leva esse palavreio e o teu paraíso de truco Deixa a jarra de matéria, onde eu faço os meus que suco Já separei num saquinho, meus creme e as vitamina Leva o óleo de capincho e o vidro de infalivina Fica o tacho e as panelas, bem assim ela me disse As cuia, a bomba e a bacia e as fitas da berenice O fogão e a caçarola, mais o bolchão e o bachado Mas pode levar Solide e o quadro do Colorado Leva as pilha e deixa o rádio e a tua frigideira A gamela, as murcia, a lanterna e a cristaleira Só me falta ela querer minha coleção de bolita Meu serrote e o cantil, os guides e o toca-feita Vou ficar com o baú, pra guardar minhas pantalona Pode levar o teu cepo, a enxada e a campona Consome com este pelego Me falou bem neste tom E me deixa uns cinco pila, pra pagar a mulher do avô Tá bem justa a divisão Tu não acha seu coiô Pode seguir teu caminho Vai campear outra, bocô Que mulher desaforada Me deixou sem um binten Mas tá bom, não devo bola O dia a volta vem Mas tá bom, não devo bola Um dia a volta vem